Esta é para você que faz academia aí, quer definir o teu corpo, quer cuidar da tua saúde, mas não sabe exatamente como fazer os exercícios e quais exercícios fazer para definir aí o teu corpo. Então vem comigo que eu vou te mostrar um site no qual você vai conseguir trabalhar cada músculo do teu corpo aí. Quer saber que site é esse? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Antes de mais nada, deixa eu dar aquele recadinho. Se você não segue a gente ainda lá no YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreva, deixa seus likes, deixa seus comentários. Isso é muito importante para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para muito mais pessoas, além de monetizar os vídeos, o que ajuda a custear a produção desse conteúdo aqui para vocês. É bem simples, pessoal. Em todas as nossas redes sociais tem um link aqui na parte de cima. Se você clicar nele, já tem o botão aqui do YouTube Se Inscreva. É só você clicar lá e se inscrever. Mas bora lá direto aqui para o conteúdo. Então vamos lá direto ao assunto. Se você entrou na academia, mas não sabe direito quais exercícios fazer, não tem um personal trainer aí do seu lado o tempo todo, então você vai entrar nesse site aqui que vai te ajudar muito aí na programação dos seus exercícios. Vamos lá. Você entra aqui no Google, aqui na pesquisa do Google, e você vai procurar por esse site aqui. Moscow Wiki. Já está aqui embaixo porque eu pesquisei antes. Está aí. Perceba que aqui aparece a figura de um corpo humano, e aí você consegue escolher qual é a parte do corpo que você quer trabalhar e ele vai te dar os exercícios específicos para isso. Digamos que eu queira trabalhar abdominal. Está vendo só? Aqui ele já me dá um vídeo como executar exercício para melhorar o meu condicionamento aí do abdominal. Se eu quiser outra parte do corpo, a gente volta. Vamos supor que eu queira trabalhar aqui coxas. Então, você clica na coxa aqui, e olha só, ele já me dá vários treinos aqui para coxa. Está vendo só? Inclusive tem um vídeo para você ver como é a execução desse exercício. Aí você deve estar se perguntando, mas está em inglês, como que eu faço? Se você entrar na página e ela estiver em inglês, você clica aqui nos três pontinhos aqui em cima, e vem aqui em traduzir. O próprio Google traduz para você. Está vendo? Agora está tudo em português aí os exercícios. E já aproveitando aqui, essa dica serve para qualquer site que você entrar que estiver em outro idioma, você clica aqui nos três pontinhos e vai lá em traduzir, que o Google traduz aí tudo para você. Gostaram dessa dica? Então já deixa os comentários aí embaixo, se vocês conheciam esse site, o que vocês acharam disso. Me deixe mais dicas de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Até o próximo vídeo. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no nosso canal Celular na Prática no YouTube.